Boa tarde, começa agora o Hora da Boy, o seu resumo de notícias mais importantes do dia. Bom, e a Caixa acabou de divulgar agora de manhã o calendário de saque de R$ 500 da conta do FGTS. A partir de 13 de setembro, quem tem conta poupança na Caixa vai poder receber esses R$ 500 que vão ser depositados de forma automática na conta. A partir de outubro, o mesmo valor vai estar disponível para quem tem conta em outros bancos. São dois tipos de calendários para quem tem conta na poupança na Caixa e para quem não tem e eles estão detalhados lá no nosso site. Dá uma passadinha lá para conferir. E falando em FGTS, são 225 mil empregadores que devem ir lá para o fundo, totalizando R$ 32 bilhões. 8 milhões de trabalhadores estão na mão porque essas empresas não pagam. Mas o governo Bolsonaro não deu nenhuma resposta quanto a isso. O melhor que você tem é vir para o sindicato e procurar o seu direito. Você deve acompanhar os depósitos, tanto naquele informativo que a Caixa deve mandar para você todos os mesmos, mas também você pode dar uma olhada nisso no aplicativo que a Caixa disponibiliza e também lá no site. É muito importante que você acompanhe de perto os depósitos do seu fundo. E tendo qualquer irregularidade, você deve vir ao sindicato para denunciar. Você também tem à sua disposição o nosso SIN de ZAP, nosso número lá do WhatsApp, que você também pode usar para fazer essa denúncia. Fica atento. E tem PLR para os companheiros da Filtrandorinha. É mais uma conquista dos trabalhadores articulados com o nosso sindicato. Se você ainda não tem a PLR, fique de olho, esse é um direito seu que para fazer valer você precisa do nosso sindicato. Então, denuncie, use o nosso SIN de ZAP também para fazer essa denúncia. Além de poder comparecer pessoalmente, sede, as subsedes e falar com os nossos diretores nas fábricas. Bom, e o Supremo Tribunal Federal conseguiu barrar mais uma besteira que o governo Bolsonaro queria fazer. Ele queria tirar a FUNAI lá do Ministério da Cidadania, que é quem cuida da demarcação das terras indígenas, para o Ministério da Agricultura, colocando, assim, o lobo para cuidar das ovelhas. Bom, agora o STF conseguiu barrar, então a FUNAI continua com o Ministério da Cidadania. E no futebol, na sexta-feira teve vitória da Univel, da Simpal 2, da Tuba e empate entre Metausa e Cetrens pelo 26º Campeonato de Futebol Society. E pelo Brasileirão, Santos venceu o Goiás por 6x1. Já Corinthians e Palmeiras empataram. O Hora da Boia termina aqui. A gente se despede desejando um ótimo almoço para você e até amanhã.